Vou de primeira, é fácil pra quem vê Faça isso, fale aquilo, me escute, mude a rota Receita certa pra te controlar Pra te ensinar, sem saber de nada Todo esse papo já não me engana Já vi essa cena, tô acostumada Eu não andei pra parar logo agora Sabe, ainda tenho muita estrada E não contei nem metade da história Mas não vou precisar provar nada, ninguém Vai me parar, não vai me parar, não vai Não vai me parar, não vai me parar, ninguém Vai me parar, não vai me parar, não vai Não vai me parar, não vai me parar Todo dia um leão, tudo que eu faço é lutar pelo meu Testando a minha sorte fui sempre eu Contra o mundo e por tudo que eu acreditei Eu não andei pra parar logo agora Sabe, ainda tenho muita estrada E não contei nem metade da história Mas não vou precisar provar nada, ninguém Vai me parar, não vai me parar, não vai Não vai me parar, não vai me parar, ninguém Vai me parar, não vai me parar, não vai Não vai me parar, não vai me parar Não vai me parar, não vai me parar Não vai me parar, não vai me parar